A Prefeitura de Londrina está construindo o segundo ponto de entrega voluntária para o descarte de resíduos de podas e materiais de construção. O PEV será próximo ao conjunto Vistabela. O ponto de entrega voluntária, o segundo de Londrina, está sendo construído no Vistabela, na Zona Norte. O local foi escolhido após um mapeamento da CMTU. Vistabela é uma região da cidade que tem muitos problemas ambientais. Se você andar pelo bairro, você vai ver que tem muitos pontos de descarte em fundo de vale. Assim como o do Nova Conquista, o PEV deve receber resíduos de poda ou corte de vegetação, entulhos de construção e móveis velhos. As baias de separação nem estão prontas e já começaram a receber lixo, inclusive materiais que não serão liberados. Esses montes de terra devem ser usados como uma espécie de barreira para a água da chuva. Ao fundo, o local já foi cercado, mas o portão ainda não foi instalado. As paredes da guarita estão prontas. As fotos mostram a preparação para a colocação do telhado. Estruturas de ferro e de madeira que foram furtadas. Prejuízo de cerca de 5 mil reais. A previsão era inaugurar esse PEV logo depois do carnaval até o dia 20. Mas por causa do furto de materiais, vai ser preciso esperar ainda mais. A inauguração só deve acontecer em março. O poder público trabalha através de licitações. Então, qualquer compra que a gente tenha que fazer, não é simplesmente pegar o recurso e ir na loja e me dar ferro, cimento, areia. Não é assim que funciona. Nós temos que fazer licitações. E esses processos normalmente são demorados, são lentos, são demorados. Hélio mora no Vistabela e faz limpeza de jardins e quintais. Agora espera a abertura oficial do PEV. Legal o postinho aí, é bom que todo mundo já fica sabendo que não pode jogar lixo em qualquer lugar. Vale ressaltar que a multa para descarte irregular de lixo vai de 60 a 3 mil reais, pelo código de posturas do município. Depois do Vistabela, o próximo PEV deve ser instalado no Jardim Primavera, também na Zona Norte. Tem um antigo ecoponto lá, nós não podemos chamar de PEV. Aquilo lá, infelizmente, se tornou um lixão. E nós já temos um projeto para começar a atuar. Assim que a gente termine aqui, nós vamos começar a atuar lá no Jardim Primavera. E nós vamos começar a atuar.